Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos por lutas passado Umas temíveis cruéis Mas o Senhor tem livrado Delas seus servos fiéis Força e poder nos tem dado Ele nos tem sustentado Dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação Sim, Deus, é por nós Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos há Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor Louvaré Exaltar Sim, Deus nos tem protegido Com a vitória acabar Não se tem ele esquecido Que na palavra real Tudo nos tem prometido Ele nos tem garantido Graça e favor sem par Sim, todo bem estar quer nos dar Sim, Deus, é por nós Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos há Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor Louvaré Exaltar A palavra evangelho Quer dizer boas novas Boas novas de salvação Agora, ouvintes preciosos Nós queremos chamar a vossa atenção Para o grande fato Que é evangelizar as pessoas Com o objetivo de termos apenas Uma vida social Uma vida social acomodada Sem crimes Sem terrorismo Sem Perigos de vida Isto Não quer dizer O verdadeiro Evangelismo Isto não quer dizer A verdadeira evangelização Porque Isto Somente não faz Ninguém Um ser cristão Não devemos estar contentes Em simplesmente Tirarmos O homem do vício Do tóxico Do crime O que é bom Na verdade Mas isto não é tudo Nós encontramos na Bíblia Sagrada Que Pessoas cujas vidas Eram impecáveis Jamais Haviam cometido adultérias Jamais Jamais haviam cometido crimes E não tinham vícios No entanto Não eram E não foram salvas Jesus Cristo veio Para trazer o homem Ao novo nascimento Nós encontramos Aquele Mancebo de qualidade Que guardava os mandamentos Impecavelmente Jesus disse Falta-te uma coisa Vai e vende o que tens Dá aos pobres E vem E segue-me Jesus sempre foi na corda do coração da pessoa E ele não deixou um evangelho Simplesmente para o nosso bem-estar físico e social Ele não enganou aqueles Que Deveriam entrar pela porta estreita Pelo caminho espinhoso Para depararem-se com a vida eterna Ele disse claramente Estreita é a porta Espinhoso é o caminho Que conduz a vida eterna E ele disse Como o mundo me aborrece Ele vos aborrece também Então Se nós tivéssemos tempo Nós poderíamos constatar Melhor ainda Que o evangelho não é simplesmente Para uma acomodação social Uma vida acomodada Não Agora Deus sempre põe o homem Diante de uma escolha Ele lhe deu capacidade de escolha Lhe deu Livre arbítrio para escolher Ele traz o homem Até uma certa altura Até um certo conhecimento De si mesmo Mas depois este homem Tem que escolher Ele veio trazendo Moisés Até uma certa altura Mas por fim Mas por fim disse a Bíblia Que Moisés preferiu Escolheu Sofrer por um pouco de tempo Com o povo de Deus no deserto Do que ter por um pouco de tempo O gozo do pecado Deus na verdade Deus na verdade é quem chama o homem Mas o chama Para ver As suas coisas As suas delícias A glória do céu Mas Assim que ele mostra Através de todo o evangelho Pregado pelo mundo afora Então este homem fica Sob uma escolha Diante de uma escolha E agora É aí onde tem que se pregar Para quem já é crente Por isso é que São Pedro escreveu Para crentes São Paulo escreveu A crentes Aqueles que já haviam começado A boa carreira Propondo coisas mais excelentes Ele encontrou A igreja de Corinto Numa verdadeira balbúrdia Dos dons carismáticos Ele disse Espera aqui um pouquinho Eu vou vos mostrar Um caminho mais excelente Vocês já são crentes Vocês já aceitaram Jesus Cristo Como salvador Vocês já tem dons Vocês tem línguas estranhas Vocês tem profecias Vocês tem dons de cura divina Vocês tem tudo Mas agora eu quero vos apresentar Um caminho bastante Bem melhor Mais excelente E agora se os nossos amados ouvintes Quiserem ver qual este caminho Leiam sua carta Carta de São Paulo Primeira carta Os Coríntios Capítulo 13 Sim Ele veio Ele veio Por esta carta Até chegar no capítulo 15 Trazendo aquela igreja Que estava baseada em dons E mesmo fazendo da seia Uma confusão O carro estava completamente Fora dos trilhos Fora da estrada E ele veio procurando A colocar esta igreja Nos trilhos Quando chegou no capítulo 15 Desta primeira carta Os Coríntios Ele pôde falar De coisas tão tremendas Ele pôde falar Da ressurreição Ele pôde falar Sobre a justificação Da nossa fé Ele pôde falar Sobre semente Que se planta O corruptível Que se planta E o incorruptível Que brota novamente Ele pôde falar De mistérios Eis a que vos digo Um mistério Na verdade Nem todos dormiremos Mas todos Seremos transformados Então ele tirou A igreja Que estava patinando Ali Nos dons E caminhou com ela Subiu a montanha Com ela Para mostrar a ela E a nós todos Que isto é apenas Andai-me Isto é apenas Uma carreira Isto apenas Contribui Mas vamos até o alto Vamos ver os mistérios De Deus O próprio terrorismo As perseguições Desde então Aquele toque Porque a trombeta Soará E os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E nós seremos Transformados Porém De todos os religiosos De todos os religiosos De todos os meios Científicos Para viverem mais Um pouco aqui Ficarem mais Nesta carne Medo Medo Terror 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 da morte Assola o mundo Nem o velho Nem o jovem Ninguém quer enfrentar a morte Como ela é Mas você sabe de uma coisa Que o temor da morte Se justifica mais Justamente Por causa Da separação Que aquela alma Se encontra Com Deus Se justifica mais Pelo pecado Nunca estamos De acordo Nunca um cristão Busca a morte Com suas próprias mãos Um cristão Cuida de sua vida Um cristão Não tem vícios Só de não fumar Já é um cuidado Com a vida Já está deixando De se suicidar É um suicídio Em massa Está aí Apoiado Por todos os meios Mas quando o homem Nasce de novo As coisas velhas Se passam Tudo se faz novo Ele se transforma Em uma nova criatura A ponto de gritar Onde está O morte O teu aguilhão Onde está O inferno A tua vitória Ora O aguilhão Da morte É o pecado E a força Do pecado É a lei Mas graças A Deus Que nos dá Vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo E o apóstolo Continua Naturalmente Hesitado Pelo Espírito A sua caneta Estava trabalhando Naqueles pergaminhos E ele dizendo Portanto Meus amados irmãos Sede firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão Senhor Já havia trazido A igreja A esta posição A uma posição De ouvir coisas A se armar De tal forma Que podia desafiar Até a própria morte Porque quando a morte Lhe disse Paulo Eu vou lhe apodrecer Numa cadeia Ele não se deteve Lá dentro da cadeia Ele escreveu Quanto a mim Já estão sendo Oferecidos Por sacrifício O tempo Da minha partida Se aproxima Pelejei Uma boa peleja Acabei a carreira E guardei a fé Desde já está Preparada Uma coroa Que o Senhor Justo Juiz Dará a mim Somente para você Paulo Ó santo apóstolo Paulo Somente para você Somente para os apóstolos Não Ele disse Não, não Não somente a mim Mas a todos Quantos Amam a sua vinda Todos quantos Amam a sua mensagem Todos quantos Amam Esse toque Dessa trombeza Que você está ouvindo Esta pode ser Sua última oportunidade Seja jovem Ou velho Você sabe O homem pode resistir A Deus Quantas vezes quiser Mas um dia Ele o rejeita Pela última vez Ele o rejeita Pela última vez Sempre existe Um último acontecimento Na vida Daquela pessoa Quer seja Simples Humilde Pobre Quer seja Rico Sábio Ilustre É a última Viagem É o último Adeus É o último Discurso É a última Mensagem É o último Sorriso É a última Despedida Da esposa É o último Abraço Dos filhos É o último Beijo É a última Reunião É a última Palavra É a última Decisão É a última Rejeição Deus está Falando com Seu povo Não tem De fazer Cristãos Como vocês Mesmos Antes Nasçam De novo Venham Novo Nascimento Acabe Fez Uma Israelita Pela Janela Jezabel Entrou Pela Janela Ele Fez Uma Israelita Pela Janela Casou-se Com Ela E vocês Conhecem A história De Acabe Na Bíblia Sagrada Comido Pelos Cães Os cães Landeram Seu Sangue Segundo A palavra Do Senhor Tanto Sangue Dele Como A carne De Jezabel Não Tem Que Fazer Cristãos Manufaturados Acomodados A vida Social Que Aspire Que Suspire E que Se Ajoelha E que Busca Deus E que Trabalha Para Deus Para Fazer Uma Melhor Sociedade Apenas Não No mundo Tereis Aflições Esta Esparada Estreita E segundo O que está Escrito Não Não há Não há remédio Para O mundo Os homens Batem de um lado E de outro Muito Sinceramente Com bons propósitos Se acabando Daqui e dali Mas está Mas está escrito As profecias Estão Estão Se Cumprindo Tornaram-se Amantes De si Mesmo Eles Têm Forma De piedade Mas Negam A sua Eficácia Vejam Vejam Que Paulo Profetizou Acerca Desta Hora Em que Estamos Vivendo Sabam Todos Que Todo Lavor Tem O Seu Final Todo Gozo Tem O Seu Final Toda Bonança Tem O Seu Fim Toda Tempestade Tem O Seu Fim E ao Fim Dar O Lavor Desta Vida Que Destina De Ter Atual Hoje Cristo Te Quer Libertar Ao Fim Dar O Lavor Desta Vida Quando A Morte Ao Teu Lado Chegar Que Destino Alidera Tua Alma Qual Será No Futuro Teu Lar Meu Amigo Hoje Tu Feis A Estória Vida Morte Seu Pai Aceitá Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a narido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, porque temermos a morte. Faça deste instante a última hora de pecado, de dúvida, de indiferença, e creia na mensagem de Deus, para esta hora presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escrevam-nos pela caixa postal de número 15020, 15020, CEP 7451-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. топ 2 do mundo Orés do mundo A muito tarde de mim, e com fé, com fé que não me sou, e submisso sempre sempre seguirei tudo entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixa bem Deus 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 tudo Cristo a ti entrego quero ser somente teu am sob isso a tua vontade como os anjos lá no céu tudo entregarei tudo entregarei entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixarei tudo a ti entrego ó que gozo meu meu Senhor paz perfeita paz completa glória glória ao Salvador tudo tudo entregarei tudo entregarei entregarei tudo sim por ti Jesus bendito bendito tudo bendito deixarei tudo deixarei é ele dav tudo tudo dê todo tudo quer ele mel